Tiraram aquilo, vamos ver qual foi o mais forte de todos. Bom, na hora da convivência que nós agora estamos, que vai ter essa minuta, que eu não sei nem o que é, é que eu quero unir todos num só, o que que vieram ver aqui, o que que não, vieram aqui foi trazer uma coisa bem, como eu espero, ou se é um negócio que um puxa para um lado, outro puxa para outro, outro para outro. Nós vamos se agrupar e ser tudo um só, não tem escolha disso nem daquilo. Agrupou-se, todos eles numa cabeça só, aí formou um só Deus sobre todas as coisas, porque aí juntou-se nós tudo num só pensamento e riscou. É isso aqui. A palavra do homem, não é leita, não é isso, não é discussão, não é nada, é a palavra do homem.